Ganhas sempre o prémio de maior fã das séries entre os teus amigos. Então está na hora de fazeres um casting. Tem boa pinta. Queres ser o próximo rosto do AXN? Sim! Check. Yes! Faz o teu casting para seres o próximo rosto AXN. Descobre tudo nas nossas redes sociais. Vá lá, Fred Couch. Check.